Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo, ele não tem tema, tá? É um bolo de aniversário, sem tema. E ficou bem legal, bem bonito, eu acho que vocês vão gostar. Até porque esse jeitinho que eu vou fazer serve pra homem, pra mulher, vocês podem mudar a cor, enfim. Eu tenho aí um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de doce de leite. Pra quem sempre me pergunta como que eu faço meu doce de leite, eu já expliquei aqui no canal, tem um vídeo mostrando, mas só pra vocês saberem mais ou menos, eu boto a lata pra cozinhar por 1 hora e 15 na panela de pressão. Eu uso a lata de 1 kg, tá? Eu não tenho o costume de usar a lata menor, de 300 e poucas gramas, mas eu uso a lata de 1 kg, então eu boto pra cozinhar por 1 hora e 15, e caso você vá cozinhar uma lata menor, eu acredito aí que uns 40 minutos a 1 hora, mas vocês vão precisar fazer o teste, tá? Aí já não é comigo, aí vocês precisam testar na casa de vocês. Comecei depositando meu chantilly estabilizado com pó pra glace real, e agora eu tô fazendo aí as esquinas do meu bolo, né? Já alisei, e agora eu tô fazendo as esquinas do meu bolo. Vocês vão perceber que essa decoração, apesar dela ser uma decoração bem simples, ela fica bem sofisticada e bem bonita, eu gosto bastante, tá? Então eu fiz aí as esquinas do meu bolo, e agora eu vou começar a pintar o meu bolo de dourado. O nosso bolo hoje vai ser em azul marinho e dourado, que é uma combinação que eu gosto muito, eu acho que fica bem bonito. E na minha bombinha eu tenho álcool de cereais e pó dourado. Caso você não tenha álcool de cereais, dizem, né? Eu nunca testei, gente, então é muito difícil dar uma certeza pra vocês, mas eu acredito que dê certo sim com cachaça, vodka, com outros tipos de bebida alcoólica. Dizem até que com essência, tá? Essência transparente dá certo, porque depois evapora e fica só o pozinho mesmo. Eu tenho aí um chantilinho tingido de azul, pra fazer esse azul eu usei azul jeans e azul marinho. Sempre eu quero fazer um azul assim, que eu já fiz várias vezes aqui no canal, são essas cores que eu uso, azul jeans e azul marinho. Então eu não queria que subisse muito o meu cachepó, então eu usei uma camada reta e uma camada ondulada aí de chantilly apenas, e começo a alisar. Quanto mais eu aliso, mais fina fica a minha camada e mais o meu chantilly sobe. Lembra, eu não quero que suba muito. Então eu alisei um pouco, eu não queria que ficasse muito fininho esse chantilly do cachepó, então eu fui dando uma alisadinha e quando eu achei que tava bom, eu já parei. E vocês podem perceber que as bordas começam a ficar meio... É, no final das contas, né? Começa a ficar meio reta, acaba não ficando tão do lado quanto a gente queria. Agora, bem, bem, bem de longe, eu espirrei um pouco de pó dourado, tá vendo? Bem de longe, aí pegou bem pouquinho lá no meu azul. Eu espirrei na parte de cima, bem de longe, e pegou um pouquinho lá no meu azul. Bem pouquinho, gente, só mesmo uns respingos, tá? Pra dar um up aí nesse azul. Agora eu tenho o bico 4B, o meu é da Celebrate, mas você pode usar o bico que você tiver em casa. Eu escolhi fazer com um biquinho menorzinho, porque a bola era pequena, mas poderia ter feito com um M, qualquer bico que eu quisesse, tá? Então eu comecei a fazer uns... Como que chama isso, gente? Uns... Uns... Não sei. Não sei. Inventa o nome aí e deixa aqui pra mim nos comentários. Como... Se você não souber o nome, você inventa. Se você souber o nome dessa decoração aí de cima, você coloca aqui pra mim nos comentários, tá? Pode inventar o nome e deixar aqui que eu não ligo, não. Inventa o nome aí e bota aqui nos comentários como que chama essa decoração que eu tô fazendo aí na parte de cima. Eu tô fazendo esses pingões aí, essas pitangonas na parte de cima do meu bolo. Eu fiz assim pra ficar bem certinho, então um numa ponta, um de frente pro outro, até depois completar tudo, tá? E agora eu vou colocar um topper. Esse topper que eu vou colocar, ele é muito bonito, muito charmoso, acho chique demais. E ele é cortado na máquina. Ele não é um topper simples que dá pra fazer em casa, não fica perfeito feito em casa. Então ele tem que ser cortado na máquina. Ou eu pago uma pessoa pra fazer e cortar esse topper pra mim, tá? E o valor é repassado sim pro cliente sempre, tá? Porque não é barato. Não é barato pra fazer isso aí, não. Então eu coloco, coloquei o topper. Olha aqui, vocês vão ver que lindo que deu e que charme que ficou esse topper no nosso bolo. Nosso bolo já tá pronto. Esse é o resultado final do bolo. Eu tô filmando ele um pouquinho sem flash, já vou filmar com flash. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!